Na cidade de Pedra Azul, no Vale do Jequitinhon, a polícia militar fez a maior apreensão de drogas do mês. Uma mulher foi presa como suspeita do crime. O Fantoni está chegando com detalhes dessa ocorrência lá da nossa querida Pedra Azul, Fantoni. Muito bem, Nicomédias. Essa é a segunda maior apreensão de drogas realizada em Pedra Azul somente esse ano, a maior do mês. O resultado aí, Nicomédias, uma mulher presa, 211 pinos com substância semelhante à cocaína, três barras de substância semelhante à maconha, mas metade de uma barra da mesma droga foram apreendidas e centenas de embalagens para comercialização de cocaína. Essa operação comandada pelo Tenente Diógenes Lomba começou com uma denúncia anônima. É aquele caso, Nicomédias, se o Curió cantar, a polícia vai trabalhar. O Curió indicou uma casa que estava sendo utilizada como base de operações do tráfico de drogas. Os militares foram até o local, fizeram aquela observação, monitoramento, o entra e sai de pessoas e resolveram fazer uma abordagem. E aí, na porta do imóvel, acharam uma mulher. Em princípio, ela disse que não tinha nada de irregular na casa, tentou despistar a ação policial, mas não adiantou. Aí, os policiais pediam, foi, bom, se está tudo ok, senhora, tem algum problema a gente entrar para poder fazer uma verificação? E aí, ela permitiu. E nos fundos da casa foram encontrados todos esses materiais, essa droga semelhante à maconha, cocaína, todo esse material que foi recolhido. E aí? Mas, espera aí, senhora. A senhora disse que não tinha nada de irregular. E agora? Aí, ela foi levada para a delegacia, porque ela estava no imóvel onde foi encontrado esse material ilícito. Então, pode caracterizar aí a posse ou a permanência no local onde tinha droga. Ela foi levada para a delegacia e vai ser investigada se ela tem ligação ou não com pessoas que utilizam essa casa para o tráfico de drogas. Mas, enquanto isso, Nicomédi, enquanto a Polícia Civil faz essa verificação, a Polícia Militar continua nesse trabalho. O Tenente Diógenes Lombiei e toda a equipe no trabalho preventivo para dar paz e tranquilidade à cidade de Pedra Azul e também toda a região, Nicomédi. Com certeza. Viva Pedra Azul e região, né? Um abraço para o meu amigo Sargento Zaqueu, amigo nosso de infância lá. Valeu, Fã Antônio Peço.